Vamos acompanhar os poderes públicos para criar um quadro legal que simplesmente ajuda a reconhecer o que sempre existiu e que é simplesmente um compartilhamento de custos. Então, hoje temos um projeto de lei que foi aprovado no Brasil. Ele ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas eu diria que a gente não enxerga barreiras significativas para crescer nesse sentido e é mais um tema de evolução natural na parte legal. Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso. Obrigado por vocês acompanharem a nossa audiência, você que está aí vendo a gente falando de vários modos de transporte, é aviação, é navegação, é hidrovia, é ferrovia, é mobilidade urbana. E um tema que até agora a gente não abordou e que estava passando da hora da gente falar aqui no podcast Transportar é Preciso é a respeito do transporte por carona. A gente fazer essa discussão sobre o futuro dessa modalidade que está surgindo. Começou com o carro, agora já tem até essa questão de veículos maiores. Então, eu gostaria aqui realmente de trabalhar esse tema nesse episódio. E, claro, como vocês sabem, todo episódio a gente traz o especialista daquele assunto, a empresa ou o especialista que realmente tem propriedade para conversar com a gente desse assunto. E hoje eu trouxe aqui com muita satisfação, falando diretamente de Paris, grande cidade lusa, o Fred, que é vice-presidente da Blablacar. Fred, olá, tudo bem? Tudo bom? Muito prazer, Adriano. Muito obrigado aí pelo tempo. Eu sei como é que é a agenda aí de um vice-presidente. Então, assim, deve ser uma correria danada. Então, muito obrigado por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente e para ganhar o nosso tempo. Já ir direto ao assunto, perguntando, Fred, de onde, como é que surgiu a Blablacar? E qual é o modelo de negócio atual da empresa? Então, como é que surgiu a Blablacar? E o que a Blablacar está propondo hoje para transportes? Uma ideia que surgiu em 2006, na França, o nosso fundador, que se chama Fred também, Madzella, ele estava querendo, basicamente, viajar para visitar a família dele, no interior da França. E aí os trens estavam lotados. E tinha um monte de carros na estrada, saindo de Paris para ir, enfim, para qualquer cidade na França, mas só que não tinha método para reservar um assento nesses carros. E, enfim, tinha esse conceito de pegar carona, mas que não era feito através de ferramentas tecnológicas. Então, é daí que surgiu essa ideia de usar plataformas para realmente alavancar essa rede gigantesca de carros vazios na estrada. Então, é uma ideia que realmente veio dessa noção, desse conceito de otimizar o recurso, de otimizar uma rede de transporte da maneira mais eficiente possível. Começou a empresa, em 2006, começou a fazer fundraising em 2009, lançou, de fato, na França, na Espanha, mais ou menos naquele período. E depois, expandiu a RACAR para 22 países e chegou ao Brasil no fim de 2015. A gente podia falar que foi um sucesso, enfim, mundial, e tem mais de 100 milhões de membros da RACAR no mundo. E no Brasil, também, acho que o sistema pegou muito bem. A gente está beirando hoje 12 milhões de membros, quase 6 milhões de passageiros no ano passado. então, enfim, a gente está começando a falar de números relevantes no Brasil. Acho que está ficando legal. Eu diria que é só o começo, na verdade, porque está crescendo muito bem, na verdade, com relação ao período pré-pandemia. se a gente olhar os patamares agora de Q1-22 comparado com Q1-19, então, um ano estável antes da pandemia, a gente está 80% acima de 2019. Olha que legal. Então, eu acho que a gente conseguiu demonstrar que funcionava no Brasil e tem ainda um potencial gigantesco, eu acredito, no Brasil. E talvez um segundo ponto, porque surgiu essa ideia de plataforma de carona, mas é também uma coisa que a gente vem completando ao longo dos últimos anos com outras verticais. Então, nos últimos anos, a gente começou a adicionar outras ofertas na plataforma e a gente replicou esse conceito no Brasil também. Então, desde 2020, a fim de 2020, a gente está começando a distribuir passagens de ônibus. O conceito atrás é oferecer todas as opções de viagem para os passageiros poderem viajar de um ponto A até um ponto B. Interessante. Então, aí ele pode pegar a carona de um ponto A até um ponto intermediário, de lá ele tem já a passagem de ônibus que ele já comprou na plataforma, ele consegue fazer essa multimodalidade da viagem dele? Seria mais ou menos isso? Exatamente. É possível comprar, enfim, realmente os dois trechos na plataforma. A gente ainda não oferece diretamente uma intermodalidade, enfim, convidando todos os trechos automaticamente, mas são coisas que a gente vai poder desenvolver no futuro. E hoje o volume, você falou, é um número surpreendente que já está até maior do que os números pré-pandemia. Esse volume hoje no Brasil, ele é mais de... Nós estamos falando mais na parte urbana ou realmente de viagens? Só para a gente ter uma noção de onde está a maior parte desses 6 milhões de usuários. Viagens entre cidades. Então, realmente, não fazemos viagens, vamos dizer, deslocamentos urbanos, principalmente inter-cidade. e a distância média em torno de 150, 160 quilômetros. E aí, a gente... Eu queria tratar aqui de possivelmente dois problemas que vocês podem ter enfrentado e você até me sinaliza se foram problemas ou não e se foram realmente coisas que ajudaram ou prejudicaram. Eu queria saber o seguinte, Fred, ou existe uma resistência de se pedir carona por aplicativo e se isso foi superado, se vocês precisaram fazer algumas ações ou se realmente o público brasileiro se adequou mais fácil a essa metodologia de fazer essa viagem via aplicativo. Então, uma coisa interessante, eu diria que antes da gente entrar no Brasil, já tinha vários grupos de Facebook, por exemplo, de pessoas que... Isso eu lembro, eu lembro. Eu fazia doutorado em Brasília e tinha lá os grupos lá, Goiânia e Brasília. Então, tem bastante, já tinha bastante disso. Enfim, conhece, enfim, já esse assunto. Então, basicamente, tem pessoas que, na verdade, pegavam carona historicamente. É um negócio... Enfim, pelo Facebook é um pouco mais artesanal, não é muito prático, porque aí você posta, publica lá no Wall, enfim, aí precisa fuçar depois dentro do site para ver a carona. Não é muito legal, mas, basicamente, tinha pessoas que já, na verdade, ofereciam e reserviam carona. Eu acho que o que a gente conseguiu fazer foi industrializar, escalar esse negócio e, de fato, fazer com que um uso talvez mais reduzido se torne realmente enfim, um método de transporte que ganha uma escala nacional. E eu acho que a Blablacar... E uma prova que isso funciona e que as pessoas confiam na Blablacar é que hoje o motor do nosso crescimento é orgânico. A gente investiu no início para realmente criar liquidez e fazer o marketplace funcionar e chegar a um ponto mínimo de oferta e demanda para realmente criar um círculo virtuoso. Mas, hoje, o crescimento é principalmente orgânico. Todo ano, a gente acrescenta mais de 2 milhões de membros na plataforma e, mesmo durante o período de pandemia, continua assim. Óbvio, tem pessoas que têm no início uma barreira mental, enfim, pode ter um receio, acho que é uma coisa natural. mas as pessoas que usam elas se tornam embaixadores entre aspas do sistema e acho que tem argumentos nesse sentido. Quando você dá carona ou reserva uma carona, enfim, as pessoas têm um perfil completo, uma foto de perfil, um e-mail, enfim, elas oferecem, elas basicamente passam informações na plataforma, tem um celular, você pode colocar o RG, tem avaliações de outros membros, então, a pessoa com quem você vai viajar não é um desconhecido, é uma pessoa que já compartilhou muitas informações e a maioria do tempo que já foi avaliada por outras pessoas. Eu costumo brincar que uma vez, enfim, eu acabei compartilhando o meu apartamento em São Paulo com duas pessoas, um eu conheci num blablacar e outro era um amigo de outro amigo e para saber se esse compartilhamento de apartamento ia dar certo, eles começaram a abrir o aplicativo e a mostrar as avaliações deles, dizendo, olha como eu sou um cara legal. No blablacar, para compartilhar apartamento mostrando as notas deles no blablacar. Exatamente. Que legal, sensacional. É uma história verdadeira, mas acho que isso explica um pouco o negócio, é tipo, a gente cria uma rede de pessoas de fato que, vamos dizer, que acham importantes também ter avaliações boas e que acabam confiando na plataforma. Sensacional. E é bacana saber que pensando por esse lado, na verdade, o blablacar não é que só trouxe, mas a grande sacada foi essa sistematização da informação para se confiar mais ainda na viagem. É sensacional isso, de fato. Mas o outro problema que eu queria também discutir contigo era também o outro lado da história. Nós temos os consumidores, nós temos as pessoas e nós temos o governo. Como foram os desafios regulatórios para blablacar vir para o Brasil? O que foi necessário ou se não houve necessidade de fazer algum ajuste no modelo de negócios para que vocês não tivessem nenhum problema relacionado à regulação desse tipo de viagem que é perigoso ser enquadrada como um transporte clandestino, já que você sinalizou que são mais viagens entre cidades. Como é que foi esse enfrentamento? Como é que foi essa adaptação regulatória ou se de fato não houve ou vocês conseguiram passar bem por esse desafio? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante lembrar é que os motoristas que, na verdade, que dão caronas na blablacar eles não lucram. Então, é basicamente compartilhamento de gastos. Basicamente, a pessoa quer rachar os custos da viagem. ele não é um motorista profissional, é uma pessoa como você, como eu. o que acontece é que na maioria dos países acho que os poderes públicos entendem o conceito, às vezes não tinha um quadro legal extremamente claro porque simplesmente é um negócio que sempre existiu mas que nem precisava escrever dentro da lei ou que na maioria dos casos, na maioria dos países acaba sendo feito que simplesmente vamos acompanhar os poderes públicos para criar um quadro legal que simplesmente ajuda a reconhecer o que sempre existiu e que é simplesmente um compartilhamento de custos. Então, hoje temos um projeto de lei que foi aprovado no Brasil ele ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça mas eu diria que a gente não enxerga barreiras significativas para para crescer nesse sentido e é mais um tema de evolução natural na parte legal. Ah, bacana porque assim ali para quem está acompanhando a gente não conhece exatamente como é que funciona ali a pessoa ela coloca o valor do custo da viagem dele não é uma cobrança ele fala assim vou gastar tanto de gasolina e aí há um rateamento ali entre as despesas da viagem e a blablacá recebe um percentual relacionado a essa facilitação das pessoas se encontrarem seria exatamente isso né Fred? Basicamente isso é o conceito e a visão geral talvez alguns elementos para completar a gente a gente limita a quantidade de pessoas a quantidade de assentos que o motorista pode oferecer para justamente evitar que o motorista lucre e tem também um teto na parte do preço basicamente a gente coloca um preço recomendado se a pessoa enfim que é um preço que a gente achar justo na média e tem um preço teto também para evitar qualquer forma de lucro na plataforma e segundo ponto de fato temos um modelo de monetização hoje no Brasil a gente ainda não monetiza o sistema foi uma escolha para na verdade fomentar ainda mais o crescimento da plataforma removendo na verdade as barreiras principais e agora a gente está planejando a monetização do aplicativo a partir do fim do ano ou 2023 basicamente e vai ser enfim sim como algo similar a uma taxa de conveniência basicamente muito bacana o uso dessa tecnologia para oficializar o que já existia como você disse muito bem há muito tempo eu não sei se você pode falar isso de repente até depois a equipe vai ter que editar essa pergunta mas como que vai funcionar o Blablabuzz nós temos aí o pessoal está falando do tal do Blablabuzz como é que é esse projeto uma coisa o Blablabuzz é um nome que a gente e é engraçado porque todo mundo lembra muito bem desse nome enfim fica muito na cabeça mas é é o nome de um projeto específico na França que é o seguinte vou fazer um step back o DNA da Blablacar realmente é ser um marketplace então a nossa essência é distribuir assentos vazios com enfim com esse serviço de carona ou vamos dizer outros assentos de transporte de operadores de transporte existentes através de uma plataforma de distribuição também na França o mercado tinha uma estrutura muito específica tinha na verdade apenas dois dois players então a gente escolheu adquirir uma empresa que tem na verdade uma parte de operação de ônibus mas é uma coisa muito específica eu diria na França e no Brasil nosso projeto é muito mais de atuar como marketplace pura de trabalhar com os operadores históricos no Brasil e temos hoje mais de quase 140 parceiros que fecharam conosco e nesse sentido a gente atua como uma basicamente como uma OTA eu acho que é um modelo vamos dizer mais leve na parte de intensidade capitalística e o segundo ponto é que a gente vai começar a ver os efeitos cruzados de ter ao mesmo tempo carona e oferta de ônibus da plataforma já tem um mercado no Brasil que funciona com muita oferta então a gente não vai lançar um blá blá bus específico no Brasil vai aproveitar já esses parceiros que já estão cadastrados e vai aproveitar ali dentro o marketplace então não vai ter como na França o blá blá bus na França pessoal daqui a pouco esse pessoal chega aqui no Brasil o pessoal sempre pensa assim tem muita gente pergunta e de fato a gente não vai fazer a gente não vai fazer isso no Brasil mas uma coisa interessante é que a gente aprendeu muita coisa com essa com essa experiência na França então a gente entende os desafios de um operador tipo o que é precificação dinâmica enfim todas as coisas que um operador de transporte precisa fazer bem a gente aprendeu ao longo dos últimos anos porque simplesmente por exemplo sem fazer uma precificação inteligente no mercado europeu você não sobrevive então acho que a gente ganhou bastante experiência e eu acho que isso é legal porque no Brasil são coisas que estão surgindo agora então a maioria dos operadores estão começando a analisar todos esses temas que já existem no setor aéreo por exemplo e a gente quer se posicionar com a plataforma que ajuda os operadores também a realizar esse tipo de projeto perfeito e aí vocês vão trazer esse know-how que vocês aprenderam para melhorar o serviço aqui no Brasil seria bem isso não viria blá blá bus mas viria o que vocês aprenderam com a blá blá bus para oferecer para os parceiros sim acho que é um bom resumo eu quero só retomar aqui o que a gente falou lá no começo você falou assim dos números aí da retomada do pós-pandemia está realmente superando como uma previsão assim de futuro de visão para esse ano de 2022 2023 em que fatores vocês apontam esse crescimento porque muitos setores estão falando vai demorar para retomar na área de transporte aviação ainda está patinando vários outros setores do transporte que a gente tem conversado aqui no nosso podcast tem sinalizado que vai demorar para chegar à normalidade cruzeiros então nem se fala mas você sinalizou que vocês já voltaram do pós-pandemia com números melhores quais são os fatores que vocês colocam isso será que a crise a crise econômica financeira mundial está contribuindo para as pessoas começarem a pensar mais em pegar carona do que pegar um transporte de parque seria algo desse gênero ou o que seria o que você enxerga esse boom de crescimento então eu acho que tem vários fatores um de fato como você apontou um cenário energético com esses preços de gasolina que subiram que fazem com que viajar de carro se torna cada vez mais caro mesmo então basicamente os motoristas vão ter cada vez mais incentivos para compartilhar as viagens eu acho que tem um segundo fator que essa base de membro que continuou crescendo por boca a boca durante a pandemia que tem hoje tem uma demanda um pouco reprimida na verdade bastante reprimida ao longo dos dois últimos anos com pessoas que querem viajar e que vão ter ouvido falar mais da Blablacar e que vão naturalmente optar por esse serviço seja por carona ou também através do sistema de reserva de ônibus e um pouco nesse sentido também tem estados onde a gente historicamente estava um pouco menos presente e onde a gente começou a botar uma semente a gente está começando a ver o negócio brotar a gente está vendo o nordeste que se desenvolve cada vez mais o sul do país também com um crescimento bastante forte então tem umas reservas de mercado onde a gente estava pequeno e onde basicamente está na verdade o sul já estava relevante mas eu diria que por exemplo no nordeste tem ainda muito potencial que a gente não explorou então são reservas de crescimento para a gente assim por regiões vocês fazem esse trabalho de desenvolver esse potencial vocês hoje fazem isso de forma regional ou a coisa realmente é muito mais orgânica do que projetos que vocês fazem específico para regiões ou vocês fazem realmente um projeto nacional divulgação e a região que desenvolver mais foi porque realmente a necessidade foi enxergada mais fácil pelos usuários então eu diria depende historicamente você vai dizer que enfim é uma resposta enfim de mineiro eu já ouvi falar que na França a gente fala isso de resposta de pessoas da Normandia historicamente a gente trabalhou por região e por eixo então a gente começou no sudeste atacando os seixos principais porque a ideia realmente é capturar a demanda entre as cidades maiores quando você investe você precisa adquirir motoristas então a gente adquiriu entre aspas na parte de marketing esses motoristas fazendo campanhas localizadas sobre eixos sobre eixos específicos aí depois com boca a boca esse crescimento ele acaba se espalhando de maneira vamos dizer ao redor da cidade de maneira estadual então é um pouco como uma enfim um óleo sabe que você acaba se espalhando fizemos umas parcerias também nacionais com os meta-search por exemplo de reserva de ônibus a gente trabalha faz mais de seis anos com a busca ônibus por exemplo a gente fechou uma parceria com a Ipiranga enfim que deu visibilidade também pra gente enfim em todas essas estações através da revista da Ipiranga e obviamente a gente faz também umas ações específicas por cidade por região eu acho que no desenvolvimento do desenvolvimento do marketplace de ônibus a gente vai continuar fazendo vários testes para capturar cada vez mais os clientes que hoje reservam na rodoviária porque hoje tem as pessoas reservam na rodoviária muito por hábito e às vezes nem sabem que tem plataformas online hoje 80% do mercado está offline então a gente enxerga muito o potencial em ir conversar com esses usuários facilitar a vida deles propondo a Blablacar como também uma ferramenta multimodal que evita enfim as filas na rodoviária e também vai garantir ao longo dos próximos anos o preço provavelmente mais inteligente entre aspas no mercado é um sensacional e é mesmo assim e também tem um pouco da história regulatória recentemente que a gente mudou essa exigência de ter o guichê físico então houve uma mudança há pouco tempo regulatória no sentido de liberar esses guichês virtuais então assim eu acredito que tem um potencial muito grande de haver essa mudança de áudio que até então você tinha um pouco forçado um pouco essa questão via regulação então acredito que realmente tem esse grande potencial nós estamos chegando aqui ao final se a gente pudesse ficava aqui muito tempo conversando com o Fred da Blablacar mas já estamos caminhando aqui para o nosso final e eu queria Fred você mandar uma mensagem aqui para o pessoal que acompanha o nosso podcast algum ponto relevante sobre a Blablacar que às vezes passou batido e a gente não tocou fica à vontade de mandar suas considerações finais aqui para a nossa audiência uma pergunta difícil mas eu acho que concluindo com a mensagem sobre eu diria a beleza do sistema da Blablacar no sentido também de otimização realmente do recurso acho que temos um desafio global realmente uma questão ecológica central e acho que a Blablacar nesse sentido ela faz parte das inovações responsáveis que todo mundo pode acionar faz bem para o meio ambiente faz bem para a carteira e eu diria é realmente importante considerar todas as opções de transporte e basicamente acho que a gente está construindo um futuro melhor onde os passageiros vão na verdade os motoristas vão abandonar um pouco esse carro onde você viaja sozinho e os passageiros vão optar ou por um carro compartilhado ou por viajar de ônibus que também na verdade por sinal uma maneira muito mais ecológica do que na verdade andar de carro sozinho quando você viaja com 50 pessoas dentro do ônibus é também uma maneira de otimizar o recurso então acho que é uma quando a gente está convencido que a gente faz o bem também às vezes as coisas se tornam ainda mais fundamentais isso é exatamente o fator do ganha-ganha todo mundo é um tipo de modelo que todo mundo ganha motoristas passageiros as pessoas o meio ambiente como você falou até questões de manutenção das vias vai demandar menos manutenção menos carros passando ali então tudo isso tudo isso realmente é uma soma que ganha-se muito a população com esse tipo de projeto então quero não só dar parabéns para vocês e desejar todo o sucesso para Babacar que eu até estou pensando eu termino meus episódios aqui sempre com um bordão que eu faço que é transportar é preciso embarque imediato eu acho que eu vou trocar para dar carona imediato então a gente muda o bordão aqui do episódio de hoje comprando a ideia do Babacar então muito obrigado Fred pelo seu tempo pela participação aqui no nosso podcast eu acho que a nossa audiência pessoal aqui vai gostar muito gostou muito desse nosso bate-papo e a você que acompanha a gente lembre-se que transportar é preciso e o embarque é imediato e vá de carona valeu pessoal obrigado tchau tchau forte abraço tchau 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 tchau